Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal e vamos falar sobre essa polêmica aí de Iago Pikachu fica, será que ele sai, vamos falar né, eu não falei até agora né, não fiz nenhum vídeo, mas vou recapitular todas as informações e as últimas informações sobre Iago Pikachu, Iago Pikachu que recebeu uma proposta lá de um time japonês e a gente vai citar tudo aqui, até as últimas informações que eu fiquei sabendo que conseguiram apurar sobre essa informação, então deixa teu like já no início aqui do vídeo, assiste o vídeo até o final para entender tudo, para entender tudo certinho né, e também deixa teu like, deixa teu like no início aqui que é bastante importante, você me ajuda demais, também se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito, isso ajuda pra caramba e vamos falar sobre essa informação aí né. Bom, eu quis esperar um pouco né, para falar sobre essa informação do Iago Pikachu, para ter mais fontes, apuração, porque do Jorge Nicola a gente nem sempre confia né, mas teve muita apuração nas últimas horas né, então a gente, eu vou falar aqui, recapitular tudo aqui nesse vídeo, começando primeiramente pela informação que o Nicola soltou né, que um time japonês né, o time lá do técnico, ex-técnico do Fortaleza e ex-técnico do Vasco, Zé Ricardo, eu não vou citar o nome porque é muito difícil, não do time, mas que esse time japonês teria aí falado com forteza sobre o Iago Pikachu né, com o empresário do Iago Pikachu e pagaria a multa recisória do Iago Pikachu, que gira em torno de um milhão de dólares, o que é muito baixo, mas explico já já, e dobraria o salário do jogador jogando lá no time do Japão, que segundo informação é que eu consegui apurar, a gente tá na zona de rebaixamento lá do japonês, eu não sei como é o nome da liga né, a gente não entende muito de futebol japonês, mas enfim, vocês entenderam, então Pikachu recebeu sim essa proposta, foi confirmado isso, foi confirmado pela Diário do Nordeste, Esportes do Povo, foi confirmado que ele recebeu sim essa proposta e é desse formato mesmo, não de forma oficial, mas o jornalista sabe né, o jornalista tenta apurar, eles disseram, é isso mesmo, o time japonês quer o Iago Pikachu e drobaria o salário dele e também pagaria a multa recisória do Iago Pikachu, que gira em torno de um milhão, vamos entender essa multa recisória né, essa multa recisória de um milhão é muito baixa né, muito baixa pelo que o Iago Pikachu fez no ano passado e o projeto que a gente tinha para esse ano né, que era Libertadores, Copa do Brasil, várias competições, então é muito baixo, mas por que foi isso? Porque na hora que o Fortaleza foi renovar com o Iago Pikachu, a informação é que o Iago Pikachu pediu essa multa recisória baixa né, isso era um dos requisitos para ele permanecer no Fortaleza, o Fortaleza atendeu né, atendeu, porque era um dos pedidos do jogador, por quê? Porque ele tem sim o sonho de jogar fora do país, principalmente ele que já tem 30 anos e a gente sabe né, jogadores com 30 anos querem sempre fazer aquele pezinho de meia né, ganhar dinheiro ali em dólar né, para continuar a vida bem depois de ser jogador né, continuar a vida bem, gerar aquele dinheirinho que é bastante importante para o jogador, então isso pesa também na decisão né, ele tem 30 anos, não se sabe se ele vai ter uma proposta dessa, eu acho que com certeza vai ter, se ele continuar rendendo do jeito que está rendendo até o final do ano, mesmo o Fortaleza sendo rebaixado, com certeza vai ter boas propostas para eles e isso também pesa né, isso também pesa para uma decisão né, então é isso, está nas mãos do jogador, está nas mãos do jogador, essa informação já foi divulgada e o que se sabe, o que se sabe é que o Iago Pikachu pediu para esperar, pediu para esperar, pediu um tempo para pensar, porque cara, é complicado, é complicado, você tem 30 anos né, você já, ele já falou publicamente que gostaria de jogar fora do país também, por conta do dinheiro né, porque pelo amor de Deus né galera, a situação no Fortaleza não agrada tanto assim aos jogadores né, então isso também pesa na decisão, a questão de que ele tem 30 anos, pesa, então essa questão a gente entende né, entende, muitos torcedores do Fortaleza até já falaram né, no Twitter, rede social, falando que se o Iago Pikachu sair não vai ser nenhum absurdo né, e eu também acho isso né, ele tem todo dia, tem mil e umas respostas para sair né, mil e umas alternativas para sair, mas para ficar também tem né, porque ele ficando no Fortaleza, ele pode seguir fazendo essa boa temporada e no final do ano mesmo o Fortaleza sendo rebaixado, ele vai ser destaque, ou seja, vai ter proposta, vai ter proposta, mas caso ele saia agora, ele vai ter só essa proposta aí né, aí também pesa né, então acho que ele está pensando mais nisso também, e o que é que o Fortaleza fez sobre tudo isso né, sobre tudo isso, ah chegou a proposta e tudo mais, o Fortaleza tentou cobrir a proposta né, nem nem cobrir né, fez um acordo com a renovação e um aumento no salário para o jogador, isso não pesa tanto né, e até foi citado né, que a força da torcida né, vai ser crucial nessa decisão né, porque segundo informações, o Iago Pikachu pediu até o jogo contra o Estudiantes para assimilar qual vai ser a decisão dele, ou seja, a gente só vai ter mesmo a resposta né, segundo informações né, e essa resposta pode vir antes, eu não estou cravando nada aqui, mas essa resposta pode vir depois do jogo contra o Estudiantes, lá para a sexta-feira ou depois do jogo na quinta, que eu acho que já acaba quase meia-noite, então lá para a sexta-feira, eu acho que a gente tem essa resposta, se o Iago Pikachu fica ou não, mas o Fortaleza postou fotos do último treino de hoje em Curitiba, e colocou lá a foto do Iago Pikachu treinando normalmente, então pode ser uma coisa boa, pode ser, mas a gente não sabe né, se o Iago, isso, essas informações foram todas confirmadas por vários jornalistas, então eu te esperei né, para ter uma operação melhor né, porque é complicado cara, uma das principais peças sair nesse momento que a gente precisa mais, seria praticamente decretar um rebaixamento né, praticamente né, muita gente estava dizendo né, ah, o Pikachu sair, o Fortaleza cai, isso acaba, e é isso né, e é isso né, deixe a opinião de vocês aí, vá lá nas redes sociais do Pikachu, peça para ele ficar, já tem muita gente divulgando que ele vê as mensagens, ele está vendo as mensagens, então vá lá, fale alguma coisa, poste nos stories, faça qualquer coisa, porque o peso da torcida será crucial nessa decisão do Iago Pikachu, então é isso, eu queria recapitular todas as informações que a gente tem, e eu esperei mais, porque era notícia do Jorge Nicola, então, vamos dar credibilidade agora, porque muita gente já apurou, então é isso aí, eu vou ficando por aqui né, deixe seu comentário aí, falando, ah, o Iago Pikachu tem que ficar por isso e isso, e se ele sair, qual jogador poderia vir para ser reserva dele, se teria que mudar o esquema tático, comenta aí, comenta aí, e esse foi o vídeo, é um vídeo curto só para falar mesmo essa informação do Iago Pikachu, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!